Olá meu povo, vocês estão bem? Voltamos com mais um vídeo neste canal que tem vídeo dia sim, dia não, para quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo, por aqui trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual, nosso foco é lá nas terras de Akenato, Akenato está até meio calmo ultimamente, não é minha gente? É bom né, isso é bom, porque prova que a mulher ela está abrindo os olhos, está acordando para cuspir, que bom que permaneça assim, e falamos também de outros temas e outras áreas da vida, e lembrando que você também pode participar aqui deste canal, enviando o teu relato de vida para um desses endereços aqui, pode ficar tranquilo que ninguém vai saber a sua identidade, que ela é totalmente preservada, lembrando, não posso esquecer de lembrar isso, ajuda a igreja aí, Quem não se inscreveu no canal ainda, vai lá, se inscreve, ajuda aqui a pessoa a chegar aos 100 mil inscritos, estamos um pouquinho distantes, mas chegaremos lá se Deus quiser, bom, meu gente, essa semana aconteceu um negócio comigo que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, mas estava eu checando meus e-mails, quando eu vejo um e-mail aqui, de uma pessoa chamada Juliette, E eu pensei, bom, deve ser alguém que acompanha lá o canal, que vai mandar alguma história e tal né, e no e-mail da tal Juliette só tinha escrito assim, Você leu meu e-mail? E é muito comum pessoas me mandarem e-mail assim, perguntando se eu li o e-mail delas, porque as vezes elas mandam e-mails para o endereço errado, as vezes o e-mail vai cair lá no spam, de boas, aí eu respondi, não, não chegou nenhum e-mail não, tudo bem, beleza. Dia seguinte, Juliette me respondeu, vocês não estão entendendo, eu vou compartilhar com vocês o e-mail que Juliette mandou para mim, tá, a propósito, quem é Juliette, tá, supostamente, Juliette é esta moça aqui, tá, dá uma olhada aqui, esta moça aqui é Juliette, supostamente, tá, é, mas vai vendo. Oi meu querido amigo, eu digo, ei rapaz, máfia nigeriana, aí foi que eu ouvi me dar conta do negócio, meu querido amigo, pronto, já sei, mas bora ler né, já que estamos aqui, bora ler, aí vamos lá. Meu nome é Juliette, eu sou solteira e procuro o homem fiel que encherá meu coração de muito amor. Ah, de pronto, isso aqui é máfia nigeriana e possivelmente é, de onde vem isso aqui, é de algum país árabe, por quê? Meu nome, Nadir, é um nome masculino lá no mundo árabe, então com certeza, de alguma forma, não sei como, fizeram alguma pesquisa e tava lá, Nadir, então, pro mundo árabe, Nadir é nome de homem. Então tá, cai Juliette, querendo casar com ele aqui, vai vendo. Estou tão feliz em conhecê-lo. Bem, eu sou sargento da Força dos Estados Unidos, e Juliette não é qualquer sargento não, Juliette é sargento de primeira classe, primeira. Trabalhando para o acampamento base da Força dos Estados Unidos na Síria, tá, Juliette tá lá na Síria. A base da Força dos Estados Unidos está localizada ao norte do rio Eufrates, a 5 quilômetros da cidade de Hawá, pois estamos servindo no campo da terceira divisão. Sei que a minha carta urgente será surpresa pra você, mas eu quero que saiba que estamos sendo atacados por insurgentes todos os dias e carro-bomba aqui na Síria. Não sei nem como é que Juliette tá escapando. Minha querida, outro escorregado aqui, lá em cima, ele fala que quer conhecer um homem, cá embaixo já muda pro feminino. Minha querida, eu só quero que você saiba que durante nossa missão de resgate para um piloto jordaniano, refém, apenas alguns dias atrás, nas instalações de petróleo do Estado Mal-Assombrado, se eu falar o nome errado, houve um tiroteio particularmente brutal em Haga, capital do tal grupo lá, na Síria. Depois de derrotá-los, nós, eu me deparei com uma caixa de duas cristas que contém uma enorme quantidade de dinheiro que pertence aos patrocinadores e apoiadores do Estado Mal-Assombrado lá, que acreditam que o dinheiro foi destinado à compra de armas e munições. Então, concordamos com os oficiais da Força, engajados nessa missão de resgate, que o dinheiro será fechado e compartilhado entre todos nós. Depois que compartilhamos o dinheiro, eu recebi uma parte, e olha a parte que Juliette recebeu. 3.700.000 dólares. É muito, né, gente? Dólares. Multiplique isso aqui por 5, dá tanto do dígito que não entra nem na nossa cabeça brasileira. O governo dos Estados Unidos ordenou a realocação da minha equipe para outra base da Força dos Estados Unidos, localizada na fronteira entre a Jordânia e a Síria. Então, eu preciso da sua ajuda para evacuar minha parte do dinheiro deste país para o seu próprio país, antes que os oficiais superiores da Força o descubram. Estou solicitando a você para mantê-lo seguro, em meu nome, até que eu chegue ao seu país. Está claro para mim que você pode estar com medo dessa proposta. Mas eu quero que você saiba que eu fiz acordos sólidos com uma carga de segurança. Empresa especializada em entrega diplomática e que prometeu entregar o fundo através do método diplomático para qualquer destino da minha escolha. Esta entrega será processada legalmente pela Security Cardinal Company e não haverá nenhum tipo de risco no processo. E o dinheiro será selado e embalado com segurança em uma caixa diplomática. E a caixa diplomática será entregue a você, em seu país, por um diplomata. Por um diplomata, decidi compensá-lo com 45% do dinheiro total, uma vez que o dinheiro for entregue a você. Enquanto o saldo restante será meu capital de investimento em seu país. Por favor, eu preciso da sua garantia de que esse dinheiro, se esse dinheiro for entregue a você, que você será confiável para manter o dinheiro seguro, até que eu chegue ao seu país para conhecê-lo. Então, planejamos como viver nossa vida e investir com isso. Minha gente, não acabou ainda não, tá? Mas peraí. Primeiramente, quem em sã consciência vai pegar 3 milhões e tantos dólares e enviar para uma pessoa totalmente desconhecida? Quem em sã consciência? Não, ninguém vai fazer isso, tá? Ninguém vai. Não existe isso. Não existe. Mas vai. Um apelo apaixonado que faria você é não discutir este assunto com terceiros. Se você não quiser ajudar esta empresa, exclua esta carta de sua caixa de e-mail para evitar qualquer vazamento desta informação. Será perigoso para mim, com base na minha posição aqui. Eita, e eu estou aqui fazendo este vídeo, né? Para um canal que tem uma quantidade de inscritos até legalzinha, meu Deus. Juliette vai acabar com a minha vida. Nossa. Eu escolhi entrar em contato com você após minhas orações. Olha a Juliette, já está espiritualizando, tá? Juliette chegou assim no quarto dela, lá na Síria, em meio às bombas, e afins a Juliette. Pensou assim, senhor, eu estou com 3 mil e tantos dólares. 3 milhões, senhor. Desculpa aí, eu errei a minha conta. Senhor, eu estou com 3 milhões e tantos dólares aqui, senhor. E eu preciso dar um jeito de tirar este dinheiro aqui da Síria. Senhor, dá uma luz. O que é que eu faço? Aí, o senhor olhou assim para a Juliette e falou. Juliette, o seguinte. Lá em Pernambuco, lá no Brasil, lá no Brasil, tem um estado chamado Pernambuco, e tem uma pessoa lá que é uma pessoa honesta, tá? Manda ela na via da luz. Espera aí, anota aí, Juliette, em meio da uma perna. Estou pronto. É na via da luz, tá? Na via da luz, dois aves, tá, Juliette? Pô, não é o endereço, tá? Dois aves, Juliette. Na via da luz, botão, tá? Arroba, hotmail.com, tá, Juliette? Pronto. Manda lá pra gente ajudar. É, pois é, tá? Escolhi entrar em contato com você após minhas orações. E acredito que você não trairá minha confiança, nem frustrará meu sonho. Embora você possa se perguntar por que estou me revelando a você tão cedo, sem apresentação formal. Bem, diria que minha mente está convencida de que você é a pessoa certa para me ajudar a receber e investir esse fundo. Nota. Não sei por quanto tempo vamos ficar aqui em meu destino, pois eu sobrevivi a dois ataques, a bomba aqui. O que me levou a procurar uma pessoa confiava, digna, de confiança para me ajudar a receber e investir no fundo. Porque eu vou estar vindo para o seu país, de origem, para investir e começar uma nova vida como oficial aposentado. Detalhe. O e-mail, supostamente, é de uma mulher, à procura de um homem. Aí aqui fala, eu vou para o seu país começar uma vida como oficial aposentado, masculino. E outra coisa, eu vou estar vindo, vindo para o seu país. Aí dá a entender o quê? Que o golpista aqui está no Brasil. Eu vou estar vindo, vindo para o seu país. Se ele estivesse fora, eu estarei indo, indo para o seu país, não vindo para o seu país. Bom, espero que minha explicação seja muito clara. Mas se você precisar de mais esclarecimentos, é só me avisar que eu explico mais. Eu quero que você saiba que aqui no acampamento, base da força, não temos permissão para fazer uso de celular. Apenas fazemos uso de mensagem, de rádio e comunicação por e-mail. Então, por favor, vamos continuar nos comunicando por e-mail, por enquanto. Claro, né? Porque ele vai se comunicar por celular, que tem como fazer chamada de voz, de vídeo, para ver quem é a pessoa. Claro que não, né? Conclusivamente, gostaria que você pudesse me enviar uma resposta imediatamente em relação a esta proposta. Sua resposta urgente será muito apreciada antes de nos mudarmos. Aguardo sua resposta aceitável. Assim que você lera esta carta, Deus o abençoe, enquanto você me retorna o mais rápido possível. Beijo, Juliette Campos. Detalhe, tá? Outro detalhe. Cá em cima, a pessoa se apresenta, o golpista se apresenta como Juliette Fields. Cá embaixo, ela assina como Juliette Campos. Certo? Dá pra vocês? Ou vocês querem mais? Aí, ela me mandou umas fotos aqui, que foi aquela foto primeira que eu botei aqui da moça, que com certeza, esta pessoa da foto, acho que nem sabe que a foto dela está sendo usada para golpes, e me mandou esta foto aqui. Dá uma olhada. Esta foto aqui, de várias notas de dólares, tá? Que é o suposto 3 milhões e tantos que Juliette está lá com ele. Aí, eu respondi. Respondi, hein? Aí, eu falei. Oi, Juliette, tudo bem? Aí, eu falei que o e-mail de Juliette seria encaminhado à Polícia Federal, que faria as devidas buscas através do IP dela, e ela seria encontrada, e as providências seriam tomadas. Eu estou esperando a resposta do Juliette até agora. Ela respondeu, não. Será que ela recebeu? Eu estou preocupada agora, né, gente? Estou preocupada, porque a polícia precisa saber, né? Que, assim, Juliette está lá com 3 milhões de dólares. 3 milhões de quanto, minha gente? Deixa eu ver aqui, é muito dinheiro, tá? 3 milhões e 700 mil dólares. Quase 4 milhões. Então, a polícia precisa saber, né? Que tem esse valor enorme, que Juliette quer mandar para cá, para o Brasil. Né? Mas ela não respondeu. Estou preocupada agora. Acho que eu deveria mandar outro e-mail, né? Estabeu a Juju? Juju! Recebeu o meu e-mail, Juju? Responda aí, Juju. Estou preocupada. Minha gente, eu fiquei passada. Agora, isso, vocês imaginem se essa pessoa manda um e-mail para alguma dessas nossas marias que a gente vê tanto por aqui, né? Que está meio fora da casinha, que não acordou para cuspir ainda. E olha para isso aqui, esses 3 milhões e 700 mil dólares. Né? Aí pensa assim, pô, estou rica. Vou trabalhar mais nunca. Vou pegar esse dinheiro aqui, vou me casar com Juliette e vou ser feliz. Vou montar uma, sei lá, qualquer negócio com Juliette. E aí, vai na onda, vai na onda e daqui a pouco está lá no Fantástico. No Repórter Record, no Domingo Espetacular, no Cidade Alerta, nos canais aqui do YouTube como notícia, né? Então, fica aqui, tá, minha gente? Fica aqui, mais um alerta. Quando aparecer esses e-mails de gente lá na Síria, no Paquistão, Afeganistão, e uma caixa de dinheiro que vai enviar, não sei por onde. É golpe, tá? É golpe. Nem percam o tempo respondendo esse tipo de coisa, porque é golpe. Não insistam, não. Não insistam porque... Não paguem pra ver. Porque a conta não vai caber no bolso de vocês, tá? Vão por mim. E aí, me conta. Você já receberam algum e-mail nesse estilo aqui? Alguma proposta desse jeito? Conta aí. Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é só. Nos veremos lá nos comentários e no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.